Carolina Gente que nunca dançou Nesse dia quis dançar Só por causa do cheirinho Todo mundo estava lá Carolina 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 Todo mundo estava lá Carolina Foi chegando o delegado Carolina Para olhar os que dançavam Carolina O xerife entrou na dança Carolina E no fim também cheirava Carolina 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 E no fim também cheirava Carolina Eu quisera estar por lá Para dançar contigo o chão Para eu também dar um cheirinho E fungar no teu cangote Carolina 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 E fungar no teu cangote Carolina Mas que cheirinho Mas que cheirinho Legenda por Sônia Ruberti